...de Bagé, destacou que lá no horizonte tem essa faixa com a aparição do sol, a claridade, mas já tem muitas nuvens aparecendo. Isso é resultado das instabilidades que estão ligadas a uma frente fria. Olha só essa imagem que o satélite nos mostra. Essa frente fria está associada a uma... ela está se formando aqui próximo ao litoral, formando muitas nuvens carregadas. É isso que eu queria dizer, que essa frente fria está trazendo chuva ao Rio Grande do Sul. A gente tem previsão já apresentando o nosso mapa de cidades aqui para hoje, trazendo pancadas fortes entre o oeste, o centro, a campanha e o sul do estado. Está vendo o desenhinho aqui com os raios aparecendo? A gente pode ter um volume grande de chuva com rajadas de vento, tá? Essa chuva pode começar ainda pela manhã nessas cidades que ficam dentro da área azul. No restante, região metropolitana, litoral, serra, uma boa parte do norte e no noroeste do Rio Grande do Sul, a gente ainda vai ter a presença do sol, mesmo que seja entre nuvens. E olha, chovendo ou não chovendo, vai fazer um baita calor, calor digno de dezembro no Rio Grande do Sul. Nosso mapa aqui está quase vermelho, né? A gente tem, por exemplo, Bagé, onde é um lugar onde pode chover já pela manhã, 35 graus de máxima, livramento com 36, uruguaiano e alegrete também com 36. Santa Maria, Santa Cruz do Sul, São Borja, Santa Rosa, todas com máxima de 36 graus. Em Porto Alegre chega aos 33, 32 em Passo Fundo e Cruz Alta. Não chega aos 30 graus no Sul, mas fica perto, 28 em Pelotas e 27 em Rio Grande. Vamos dar uma olhadinha na imagem ao vivo da cidade de Caxias do Graus. Aliás, Simone, vamos projetar aqui hoje o final de semana em Caxias? Vamos ver aqui a previsão. Hoje máxima de 31, como tu estavas falando, a gente já tinha destacado que não tem previsão de chuva, mas o tempo volta a ficar instável em praticamente todo o Rio Grande do Sul no fim de semana. Amanhã são apenas 15 milímetros e máxima de 31 de novo em Caxias. Agora atenção no domingo, que vai ter chuva forte em várias regiões, inclusive a serra, 35 milímetros em Caxias com mínima de 20 e máxima de 29 graus. Vamos projetar lajeado agora na tela aqui, hoje e o final de semana. Hoje sem chuva, temperatura alta de 34 graus. Amanhã segue a experiência do calor lá na cidade, porque vai ter sol e depois é que chega a chuva com 20 milímetros e no domingo chove um pouco mais, chegando aos 30 também. Já que estamos falando de fim de semana, vamos ver a região da campanha. Dom Pedrito na tela, já com chuva hoje, pode começar inclusive de manhã, 20 milímetros ao longo do dia, com 35 graus de máxima. E amanhã daí é tempo mais fechado, muita chuva a qualquer hora do dia, podendo chegar aos 50 milímetros, a temperatura quase não varia, fica abafado o dia inteiro, mas não passa dos 25 graus. E aí no domingo mais 23 milímetros, máxima de 22 graus. Olha, são 93 milímetros em três dias apenas em Dom Pedrito, só para começar o mês de dezembro, não é, Josmar? É verdade, amanhã já começa essa mudança em boa parte do Rio Grande do Sul, atenção em especial a região da campanha. Daqui a pouquinho a gente fala mais do tempo. Então, vamos lá, vamos lá.